Quando nós fundamos a RD em 2011, basicamente não existia nem o conceito de parceiro e muito menos do programa de parceria. Isso acabou surgindo como uma demanda em 2013 e hoje a gente fica muito feliz de ver mais de mil empresas compartilhando com a gente a missão, os conceitos do programa e crescendo junto com a RD. No começo estava bastante medo. Apesar da gente ver muito potencial, a gente não sabia ao certo onde isso tudo ia dar. Cada novo parceiro que a gente conquistava, que a gente devia evoluir, dava muita coragem para ir adiante. E hoje eu sinto saudades. O Prêmio de Agências de Resultados da RD nasceu com um projeto interno visando dar mais reconhecimento e visibilidade para os parceiros que trazem resultados concretos para os seus clientes. O primeiro Prêmio de Agências de Resultados foi apresentado durante o Summit 2015. E tanto para a gente da RD quanto para os nossos parceiros foi um momento muito especial, porque estava todo mundo muito ansioso para saber quem é que ia ganhar as categorias. E foi muito bacana ver eles no palco comemorando a conquista. Trabalhar aqui na Resultados Digitais com os parceiros, as agências parceiras da RD foi uma experiência que enriqueceu muito a minha vida profissional e que me deu uma perspectiva muito diferente de como é a comunicação e o marketing. Então, além de vocês estarem mudando o mercado, vocês mudaram também a minha vida e a minha carreira profissional. E esse ano nós temos duas categorias inéditas. A gente vai trazer uma nova cara para o Prêmio e fazer bastante barulho em volta disso. Então, se inscreva, participe, faça parte aí da premiação que a gente quer te ver lá em cima, lá no palco, lá conosco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri